Olá, tudo bem? Você está no canal Raquel Artes, muito obrigada pela presença aqui. Quer aprender um pouquinho, algumas dicas sobre artes plásticas dentro de materiais recicláveis? Então fique aqui, vamos ouvir, porque assim você aprende, mesmo que não veja fazendo totalmente, mas vai ter uma ideia, veja só, esta superfície sobreposta. Dá para perceber que não está convencional, tradicional, aquela coisa chapada. Então eu trabalhei o papelão sobreposto e deixei bem evidente as marcações do papelão. Dá para perceber aqui essa dobradura de papelão que eu deixei ela propositalmente na posição original. Olha só aqui também os buracos. Então eu fui aproveitando o que a matéria-prima estava me pedindo e respeitando esse sentido para trabalhar, para poder ter um trabalho original. A única diferença é assim que você vai aplicar os seus detalhes. Eu vejo aqui na lateral não está perfeito. Tem as imperfeições, porém tem acabamento, mas não está idêntico. Para poder o trabalho ficar diferenciado mesmo, ficar original, para que a gente fuja desse padrão tradicional que a gente conhece de muitos anos da arte. E hoje nós estamos em uma época contemporânea, onde nós temos a liberdade de trabalhar a nossa essência e a nossa inovação. Vejam só, aqui outro trabalho, só que este feito na madeira, na madeira imprensada. Já vou mostrar a parte de trás para vocês verem. E aqui eu trabalhei massa corrida, fundo de latinha. Eu estou fazendo bastante trabalhos assim, com materiais reciclados, porque eu vou expor. Então para participar dessa exposição eu estou trabalhando muito diversos tipos de materiais. E aqui eu usei o verniz. Verniz vitral. Então ele dá esse efeito maravilhoso, brilhante. Vale a pena você colocar o verniz vitral na latinha, no alumínio, que ele causa esse efeito, que dá esse acabamento muito interessante. Aí vai misturando, né? As cores vão escorrendo e vai misturando. Eu trabalhei o vermelho, o azul e o amarelo. Terminou mesclando um pouquinho, ficou outros tons, outras cores. Então é isso. Vou mostrar agora a parte de trás, para vocês verem como que eu coloco para enganchar na parede. Aqui o fundo já estava um pouco trabalhado, então eu deixei do jeito que estava. Eu somente coloco, mede o centro. E aí você coloca o lacre da latinha primeiro, depois o arruela e depois o parafuso. E aí você vai com a chave Phillips, nesse caso esse parafuso de chave Phillips. Você vai forçando, forçando e ele vai entrando, vai rosqueando. E assim você deixa bem firme e não sai mais. E segura muito bem qualquer peso. Aqui o fundo de outro trabalho, esse aqui é no papelão. Do mesmo jeito que eu fiz na madeira, eu faço no papelão o mesmo procedimento. O único cuidado, deixa eu virar aqui para vocês verem. O único cuidado é com a espessura do parafuso, para não deixar ele aparecer na frente. Não pode ser muito comprido, de acordo com a espessura do trabalho. Então aqui ele também tem alguns quadrados de papelão que está sobreposto, que eu colei propositalmente. E está numa técnica respingada, que é conhecida muito, feita por um artista muito famoso, Jackson Pollock, que trabalhava esses respingos na tela. Então eu utilizei essa mesma técnica para poder fazer esse trabalho. E eu gostei muito do resultado, porque apesar do fundo estar escuro, o respingado dele está em cores alegres, como o amarelo, cor de laranja. Então terminou dando uma graça, um efeito bem legal. E eu gostei muito. Ainda vou procurar um lugarzinho para assinar o nome. Não assinei os trabalhos abstratos que fiz, esses últimos que eu mostrei. Mas discretamente eu vou colocar a assinatura aí, que eu sempre ponho. Eu acho fundamental assinar. Às vezes num trabalho abstrato tem muito artista que assina atrás. Mas eu gosto de deixar, mesmo que discretamente, deixar assinado na frente mesmo. Desculpa a minha voz, que eu estou resfriada, melhorando de uma gripe. Mas agora eu estou ficando melhor. Olha só, canais parceiros, pitacos e vivências nas artes alves, ateliarte e evolução. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até mais.